Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBK de edição de projetos e neste tutorial eu vou ensinar a vocês a segunda alternativa para você criar curva de nível a partir de um arquivo de pontos. Eu já fiz um outro vídeo explicando o primeiro método, tá? Então quem não viu o primeiro vídeo assista, vou deixar a descrição no link, tá? E aqui nós vamos ver a segunda opção, a segunda forma de você criar uma curva de nível a partir de um ponto, dos pontos cotados de um arquivo de topografia. Esse recurso é também uma lisp, só que é uma lisp diferente, certo? Então, como é que eu faço para carregar? Primeiramente, eu tenho que carregar os pontos, então eu vou usar o mesmo exemplo anterior. Eu vou digitar AP, certo? Para carregar as lisp. Neste caso aqui, eu vou ter que usar duas lisp, tá? As lisp que eu vou usar, vou ser qual? Vou ser essa aqui, ó, triângulo V055 e o ponto manager, que eu também já fiz um vídeo sobre ele, tá? Para importar os pontos. Então eu vou segurar o CTRL, vou apertar os dois, selecionar os dois, e vou clicar em load, certo? Vou dar um close. Quando eu dou o close, ele fecha e carregou as lisp. Então eu vou digitar PTM, certo? Para carregar meu arquivo de pontos. Então eu vou vir aqui, dado de entrada, input, file, vou procurar o arquivo, texto, vou converter ele como um ponto, e o separador é vírgula, dou um OK, centraliza o desenho com o zoom extend, pronto, criou os pontos, beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso acionar os comandos da lisp, para poder criar, né, as curvas de nível. Só que é o seguinte, essa curva de nível, essa lisp, ela é que nem a outra. Ela tem vários comandos, e cada comando faz uma coisa. Só que para eu saber os comandos, eu preciso abrir a lisp, para ver quais são os comandos dela. Então, eu vou digitar P aqui, e vou abrir a lisp. Vou clicar com o botão direito, abrir, tá? Pronto. Cancelar. Vai abrindo o arquivo de texto, né? É, 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 só uma dica, né? Na lisp, na programação, na estrutura da lisp, tudo que está entre dois pontos e vírgula, são anotações, tá? Vai para você, para orientar o, o cadista. Eles não interferem na programação da lisp, é só, ó, anotação, né, um rascunho. Então, aqui, ó, aqui, ó, ele mostra para mim, ó, os comandos que, que eu tenho, tá? Então, por essa lisp, eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma triangulação, que é o comando TIM. Posso fazer, é, as curvas de nível, que eu comando CONT, e também posso fazer um perfil longitudinal, que eu também já fiz um vídeo só sobre isso, né? Que é a lisp Quick Profile. Então, essa lisp aqui, ela é bem completa, né? Ela tem várias opções. Então, vamos, primeiramente, digitar a opção TIM, que é a principal. Eu vou digitar TIM, T, I, N, vou dar um Enter. Aí, ó, ele pede assim para mim, triangulação, dá um nome para a sua triangulação. Então, eu vou colocar lá, sei lá, é, tri, 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 triangulação 1. Anda, 1. Aí, ele fala assim, é, como que você vai criar a triangulação? Por ponto, pelo bloco, ou pelos dois? É por ponto, né? Então, beleza, dou a opção POINT. E aqui, ó, eu tenho mais duas opções. Eu posso gerar o diagrama de Voronoi, né? Que são, que é o quê? Que é a espacialização dos pontos, né? A área de abrangência dos pontos, né? É muito usado em SICK, isso aqui. E também posso gerar as curvas de nível. Então, eu já vou gerar as curvas de nível. Vou gerar as curvas de nível. Aqui eu tenho curvas de nível, as curvas menores, que são as curvas secundárias. E aqui é o intervalo. Então, eu vou colocar de 1 metro. Não, vou colocar meio metro. E as curvas principais, que são as curvas mestres. Então, eu vou colocar 1 metro. Também posso escolher as cores. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, principal. Vou colocar uma cor laranja. E na cor secundária, eu vou colocar uma cor assim, mais clarinha. Certo? Essa opção de generar contorno labels é o texto da curva de nível. Também quero. Tá? Eu vou colocar esse valor normal só para vocês verem. Eu dou um OK. Aí, ó. Dou um OK. Aí ele pede para eu selecionar os pontos. Vou selecionar os pontos todos. Vou dar um Enter. Ele vai demorar um pouco. Vai processar. É claro, né? Quanto maior o arquivo, quanto mais pontos você tem, mais tempo vai demorar para gerar a triangulação e a curva de nível. Acho que nesse exemplo aqui tem uns 500 pontos, mais ou menos. Por isso que demora um pouco. Pronto, pessoal. Voltando aqui, ó. Olha só. Ele criou a triangulação e as curvas de nível. Tá vendo? Então, ó. Essas linhaszinhas azuis são o diagrama de Voronoi. Tá? É... Só para vocês verem, né? O diagrama de Voronoi, cada ponto, ó. É especializado com uma área de abrangência. Tá? Então, quem tiver curiosidade, pesquisa lá no Wikipedia sobre isso. Então, eu vou congelar aqui o diagrama de Voronoi. Para não ficar pesado. Tá? Então, ó. Pela Lisp. O que a Lisp fez? Ela criou a triangulação. Que são essas linhas cinzas. E criou as curvas de nível. Tá vendo? As curvas de nível. E também criou o quê? Ah... Os contornos. Só que os contornos ficaram muito grandes, né? Tem que diminuir o tamanho. Então, eu vou congelar também a triangulação. Para vocês verem como que fica. Olha só. Ele criou as... As curvas de nível. Tá vendo? É claro que não vai ficar perfeito, né pessoal? Ele fica um pouco lamilar assim, né? Por causa da Lisp. Não tem como ficar perfeito. Inclusive, cada Lisp vai dar um formato diferente, né? O arquivo que eu fiz anteriormente, no primeiro vídeo. O resultado ficou diferente. A posição ficou mais ou menos parecida, né? A posição da curva de nível. Só que o formato da curva de nível ficou diferente. Não tem jeito. Cada programa vai interpolar de um jeito, né? Mas fica próximo. Então, eu vou apagar. Eu vou esconder essas... Essas... Etiquetas, tá? Para não... Não confundir. Então, tá aqui pessoal. Os pontos. E as curvas de nível. Vou esconder os pontos também. E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto